Fala comigo rapaziada, tranquilo? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e bom, hoje estou trazendo um vídeo aqui diferente pra vocês Num dos últimos vídeos que eu postei aí, um parceirinho comentou que ele queria dicas pra como jogar como um pivô raiz E eu, cara, quando eu li esse comentário eu falei, meu, é isso, vou trazer um vídeo assim, dando umas dicas Porque é desse jeito que eu gosto de jogar também, ser aquele cara que protege o garrafão ali Que pega rebotes ofensivos pra ajudar o time E bom, vou estar trazendo algumas dicas aí de como vocês se comportarem durante o jogo, né? Pra ser esse tipo de pivô Já vou começar aqui mostrando as bads que eu uso aqui pra vocês Porque grande parte de você ser um bom pivô aí é as bads que você usa Tem determinadas bads aí que vão te permitir jogar de uma determinada forma e outras que não vão te ajudar tanto Aqui de playmaking eu só uso essa sleeper of ball Aqui de playmaking E, às vezes de defesa, o meu layout é assim, normalmente, né? Bom, se vocês quiserem que eu poste um vídeo mostrando como é que se faz essa build aqui, pessoal Comenta aí, deixa o like no vídeo que eu trago Pra mim, essa é a melhor build de pivô do jogo É uma build com um pouco mais de força aí Um pouco mais baixa E vamos pras dicas, pessoal Vou deixar uma gameplay aí rolando no fundo enquanto eu comento Valeu? Espero que vocês gostem do vídeo Bom, eu separei três... quatro tópicos aqui, na verdade, né? Que eu julgo serem importantes aí pra você... Tá... Tá... Trazendo pra sua gameplay nesse NBA 22 O primeiro deles é... Não chega a ser um tópico, mas é mais uma... Uma... Dica pra vocês não se frustrarem, pessoal Quando aconteceu uma... Uma bandeja que você achar que você contestou muito bem ali Mas que a bola acabou caindo Você fez a defesa certinho, mas não conseguiu fazer a defesa, tá? É normal, pessoal Não adianta se frustrar Nesse NBA aqui tá acontecendo isso mesmo Você vai achar que fez a defesa certa E a bola vai cair do mesmo jeito Então... O jeito é aceitar e partir pra próxima, valeu? Segundo tópico que eu trouxe aqui É que... Nesse NBA, pra você conseguir fazer uma boa defesa Você tem que pular Não tem jeito Eu sei que nos últimos NBAs O certo era não pular Mas nesse aqui, se você só ficar com o braço pra cima Não vai adiantar muito Ou você vai tomar uma enterrada na cabeça Ou você vai tomar a bandeja O atacante vai fazer a bandeja do mesmo jeito Então não adianta muito você não pular Você tem que pular pra você conseguir pelo menos contestar o adversário Outra dica que eu tenho aqui, pessoal Separada É pra você manter sempre o... Quando você for pegar o rebote Você tem que tentar manter sempre o jogador adversário nas suas costas Entendeu? Porque se você estiver atrás dele Vai ser muito difícil pra você conseguir pegar o rebote É pra isso que servem as bads É como box e warm Pra você tentar tomar sempre a frente ali na hora de pegar o rebote É a... A bad warm nesse NBA tá muito poderosa aí Olha aí o que eu faço ali Você praticamente empurra o cara pra ele sair da sua frente Então essa é uma dica muito boa pra você estar pegando rebote É você deixar sempre o jogador nas suas costas É... E a última dica que eu tenho aqui pra trazer pra vocês Rapaziada, é pra você ter calma no ataque Vocês viram aí que várias vezes eu peguei o rebote e não... É... Não tentei a cesta Nesse NBA às vezes você vai muita coisa pra você Você acaba tomando o toco Então... É... Pega o rebote, trabalha a bola Tenta procurar a jogada mais adequada pro time, valeu? Essas são as dicas que eu considero as mais importantes aí Pra você se dar bem de pivô nesse NBA Bom, então esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero que eu possa ter ajudado aí Quem tava precisando de alguma dica aí De alguma ajuda Quem tava tendo algum tipo de dificuldade Se ficou alguma dúvida ainda Pode comentar aqui no vídeo que eu vou estar respondendo, valeu? Quem curtiu se inscreve aí no canal Deixa o like Semana que vem já vai estar saindo mais vídeos aqui E não podemos parar, né? Vamos que vamos Agradecer a todo mundo que assistiu até aqui E um grande abraço a todos Valeu!